O Beira Interior Vinhos e Sabores é um certame que nasceu em 2015 pela mão do município de Pinhel e da Comissão Vitivo e Nícola Regional da Beira Interior, que em boa hora decidiram criar uma montra de excelência dos produtos da Beira Interior. A aposta teve tão bons resultados que este ano voltam a repetir a dose. O feedback foi francamente positivo, ouvi críticas por todo o país, francamente positivas, as pessoas inclusivamente que não tinham vindo, mas que tinham ouvido falar, e isto é muito importante, portanto é importante não é só ouvir aquelas pessoas que estiveram presentes, para mim ainda é mais importante ouvir quem não teve presente e que ouviu falar, porque efetivamente é porque o evento deu que falar, de modo que foi francamente positivo. Apesar de Pinhel ser uma das maiores produtoras, entendemos que a dimensão não deve ser Pinhel. Pinhel sozinho não pode e nem consegue fazer a promoção dos seus vinhos, a marca Beira Interior tem que ser aquela que tem que ser vendida. E depois naturalmente dentro da marca Beira Interior, cada um dos seus produtores pode fazer a promoção dos seus vinhos. E portanto, o que vamos fazer aqui uma vez mais é promover os vinhos da Beira Interior, naquilo que melhor eles têm, para que esta marca seja uma marca de referência a nível internacional e nacional. As linhas gerais do evento foram apresentadas na Casa das Castas. Unidade de Ano ao Turismo na localidade de Vermiosa, que este ano volta a marcar presença no Sertame, que de 18 a 20 de novembro coloca os melhores néctares da Beira Interior, à distância de um brinde. Impressionou-nos pela positiva, havia muita gente interessada em vinhos, foi um bom Sertame, tinham muitos produtores da região e estamos a contar que o próximo seja melhor ainda. Estabelecíamos alguns contatos, também tivemos com vários clientes conhecidos e com pessoas interessadas em vinho, foi uma experiência muito positiva. Com algumas novidades na Forja, o Sertame promete voltar com o requinte da primeira edição, com um mosaico expositivo de excelência e um programa recheado de degustações, provas comentadas, demonstrações plenárias, workshops, seminário, animação musical e, claro, os melhores néctares da Beira Interior. De 18 a 20 de novembro, pelas beiras, brinda-se ao Saber Fazer. De 19 a 20 de novembro, pelas beiras, brinda-se ao Saber Fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri